A reunião entre a Prefeitura de Belo Horizonte e representantes das empresas de ônibus terminou sem acordo. Para tentar resolver o problema do transporte coletivo na capital, a discussão deve continuar em um novo encontro marcado para amanhã. A Prefeitura já havia anunciado um repasse de 163 milhões e 500 mil reais. A Câmara Municipal ofereceu mais 44 milhões. O subsídio foi definido anteriormente no acordo que eles tiveram acesso ontem, até maio de 2023. Eles pedem um encurtamento disso até dezembro, algo que nós acreditamos que pode ser um problema para a situação do transporte, porque encorreria uma probabilidade de aumento de tarifa. O Cetra BH alega que as empresas de ônibus podem entrar em colapso após o aumento de 8,87% no preço do óleo diesel. O sindicato se comprometeu a dar uma resposta sobre o prazo até quinta-feira, a uma da tarde. As empresas de ônibus terão que atender a 16 pontos. Entre as exigências estão o aumento de 30% no número de viagens, a retomada do serviço noturno aos níveis de antes da pandemia e a manutenção do preço da passagem enquanto durar o auxílio. Entre as exigências está ainda a repactuação do contrato de prestação do serviço dentro do prazo de um ano e a criação de um grupo de WhatsApp e um e-mail para monitorar a situação do transporte público na capital. Lata de sardinha é folgado perto dos ônibus, muito cheio e poucos ônibus. A hora que eu pego é muita gente, superlotação e pouco horário, chegando atrasada no trabalho todo dia. Esse é um problema crônico da capital.